Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um padrão de atitude, de comportamento, um grande vício presente na nossa sociedade atual, que é o padrão do mimado. Você conhece alguém que seja mimado? Você se reconhece como mimado? Essa energia, ela é muito soladeira, ela anda aí disfarçada de pessoas controladoras, pessoas com baixa tolerância à frustração, são aquelas pessoas que querem as coisas do seu jeito, no seu tempo, da forma como acredita ser a certa. Eu mesma reconheço essa atitude em mim, me envolvendo ainda em algumas camadas do meu ser, e tudo bem, quando eu reconheço essa atitude em mim, eu logo abro mão, porque reconheço que é uma atitude sombria, é uma atitude daqueles que não estão desenvolvendo a própria fé, é uma atitude daqueles que não conhecem a própria força. Essa é a principal dificuldade do mimado. É a principal algema, é a questão principal para manter o mimado, no padrão de mimado. É o fato dele não conhecer a própria força. Quando ele não conhece a própria força, ele fica espermeando, gritando, chorando, para que o outro faça por ele, para que o outro atenda as necessidades dele no tempo dele. Olha que tristeza, olha que egoísmo que existe aí, né? No padrão mimado. Então, se a gente quer seguir aí uma caminhada de iluminação, né? Fazendo esse caminho evolutivo rumo à luz, a gente precisa, antes de tudo, abrir mão do padrão mimado, abrir mão da nossa necessidade de controle, abrir mão da nossa necessidade de que as coisas sejam do nosso jeito, né? Sejam feitas daquela forma como a gente quer que sejam. E entender, acima de tudo, que existe o fluxo da vida, que a nós, seres divinos, mas humanos, né? Cabe sim desejar, intencionar, alinhar sentimentos e pensamentos com a essência divina, né? Com a força criadora e fazer escolhas coerentes com isso. Mas, respeitando o fluxo da vida, não adianta querer que seja primavera quando é verão, não adianta querer que seja dia quando é noite, a gente precisa saber, sim, respeitar, honrar e seguir o fluxo da vida com calma e muita gratidão, tá bom? Então, reconheça dentro de si o mimado que habita aí, né? Abra a mão dele, para de querer controlar tudo, para de querer convencer os outros do seu olhar, Apenas seja, né? Que é muito isso que eu procuro fazer aqui, eu não quero te convencer de nada. Eu estou aqui para expandir a minha própria verdade, a minha própria luz na Terra. E se alguém se sentir, né? Com afinidade, com essa energia, a gente vai se conectando e vai fortalecendo aí a nossa corrente do bem. Então, abra a mão do padrão mimado, conecte-se com a sua força, exponha a sua verdade, seja mais luz aqui na nossa corrente do bem, tá bom? Se você realmente se afinou aí com a minha energia, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos juntos aí fazer uma nova era, unidos num só coração. Que Deus abençoe a todos. Gratidão!